Olá meninas e meninos, voltando aqui no vídeo, como que eu tinha explicado nos outros vídeos que eu fiz, que eu vou estar ensinando, você já está aprendendo os novos pontos, como que eu tinha explicado, que eu vi esses pontos na internet, mas são tudo de fora. Então eu vim traduzindo para vocês, esse ponto que eu vou estar ensinando, ele se chama ponto panal, eu conheço ele como ponto panal, e como que eu tinha falado também no outro vídeo, que teve muita gente que me incentivou para estar fazendo esses vídeos, principalmente com esses novos pontos que eu conheço, eu também já fui iniciante, agora já estou um pouco mais avançado, para não ficar muito fazendo os mesmos pontos, exatamente por conta disso que eu vou estar ensinando para vocês, esses novos pontos, Eu vou estar agradecendo também pessoal, é um canal que ensina muito bem também, ensina os pontos para iniciante, esse canal tem muitas peças bonitas, que se chama Anjo Sonhador, Eu vou estar deixando aí embaixo pessoal, o link desse canal, para vocês também estar se inscrevendo, curtindo também os vídeos, também, lá também, eu espero que vocês gostem também, tá pessoal? E também pessoal, se inscreva aí no meu canal, ativa os sininhos, para vocês estar se inscrevendo todas as notificações, e também pessoal, eu vou estar deixando aí embaixo também, o link do grupo do Facebook também, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, tá pessoal? Então, vamos lá dar o início ao nosso ponto, então, a gente vai começar pessoal, com um ponto básico, tá? É um ponto que eu sempre faço, tá? É um ponto oitinho, tá? Se vocês quiserem também, tá fazendo de outra maneira, também vocês podem fazer, tá? Isso vai de vocês, tá? Eu daqui a pouco, eu vou ensinar, é o ponto, né? É... É o ponto tutu banal, tá pessoal? Esse ponto é o ponto básico, que eu sempre faço, tá? Em todo o meu trabalho, tá? Tá? Aí nós vamos voltar, Né? Seguindo o Desenho, tá bom pessoal? Ah, eu pulei um aqui? Não se preocupe, tá? Esse é o ponto básico, tá? E se vocês, né? Né? Eu tenho um outro vídeo, né? Né? Que eu ensino o ponto inicial, Né? Diferente, tá? É só vocês irem lá, Né? E ver o ponto Inicial que eu fiz, tá? Eu tô fazendo Dessa maneira, Pra, né? Pra não ficar muito Tudo tempo, tá? Né? Não é pro vídeo de eu não Ficar muito extenso, tá? Aí vocês vão Passar O de baixo pra cima, tá? Aqui vocês podem ver, ó Aqui vocês podem ver, ó Que o ponto Eu ia ficar Né? É um pouco Cú solto, tá? No outro vídeo que eu tenho Né? Eu tô ensinando Pra não ficar Exatamente Assim, tá? Solto, tá? Mas eu espero que vocês gostem Tá, pessoal? Se você também tá Iniciando Né? Curta aí, né? Né? O vídeo Né? Comente também Né? Se inscreva no No meu É canal Ativa o sininho também Tá? Né? E como que eu Expliquei Né? Se vocês Né? Né? Tá? Iniciando Né? Né? Se vocês acharem Esse O ponto que eu vou Ficar ensinando Difícil Né? Entra lá no Né? No canal Do anjo sonhador Né? Que Também Né? Tem muitos pontos Fácil Também pra Pra você estar Aprendendo É também Então tá pegando Mais a prática Tá? Que vocês também Vão estar Gostando Tá pessoal Então Vamos lá Dar o Início Ao ponto Panal Você viu Que eu terminei Aqui Tá? Então A gente vai Né? Fazer agora O ponto Panal Tá? Não vai pegar O de baixo Vai pular um Aí vai pegar O De cima Deu a volta E pega O que você pulou Embaixo É a mesma coisa Você pula um Da volta E pega O que você pulou Tá? Aí vocês vão fazendo Isso Né? Na quantidade De prego Que vocês Colocaram Tá? Eu tô Eu tô Eu coloquei 20 É como que eu expliquei É só Uma moto Tá? Que eu não vou Tá fazendo Né? Peças Tá? É por enquanto Não Tá? Não é Com esse ponto Tá? Que é só Uma moto Tá? Vocês Vocês vão Tá vendo Que eu vou Ter Né? Eu Eu vou Tá fazendo Muito vídeo Só como Amostra Tá? Aí as peças Com o tempo Eu faço Tá? Com os pontos Que eu Vou Tá postando Tá? Aí com o tempo Eu Vou Tá Fazendo Tá? Bom Você fez Esse ponto Aqui Tá vendo Como Ele tá Ficando Esse É o ponto Panal Tá? Aí vocês Terminam De fazer Isso Aí vocês Vai Né? Né? Passa O Debaixo Pra cima Tá? Sempre Debaixo Pra cima Tá? Até Vocês Completar Tá? A gente Deu Início Ao ponto Panal Tá Pessoal Sempre Passando Debaixo Pra cima Tá? Então Pessoal Como Que eu Expliquei Né? Né? Que eu Só Tenho Só Que Agradecer Você Também Né? Por Tá Me Ajudando Também Né? Com Esse Canal Por isso Que eu Conto Muito Com Vocês Tá? E E Vocês Deve Tá Perguntando Por Que Eu Tô Falando O Nome De Outro Canal Pessoal Né? Bom É Como Que eu Expliquei Né? Né? Que essa Pessoa Né? Do Canal Anjo Sonhador Me Incentivou É Também Pra Tá Fazendo Né? Esse Vídeo Pra Tá Ensinando Vocês Né? Os Novos Pontos Da Mesma Forma Né? Que Ela Me Ensinou Né? Não Seria Porque Eu Também Não Passar Os Pontos Que Eu Aprendi É Pra Vocês Tá? Por Isso Que Vocês Né? Deve Estar Se Perguntando Por Que Eu Estou Falando Isso Né? Que Um Vai Ajudando O Outro Tá? Da Mesma Forma Que Ela Me Ajudou Muito Também Eu Estou Retribuindo Né? Também Lógico Pessoal Não Não Só Ela Que Me Ajudou Também Né? Minha Mãe Minha Tia Minha Esposa Também Me Me Incentivaram Muito Também Tá Pessoal Então Vocês Vê Que Eu Fui A Já Passei De Bate Pra Cima E Abaixei Agora Eu Vou Voltar Fazendo O Mesmo Ponto Tá? Mas Não Vai Pular Esse Prega Aqui Tá Pessoal Então Nós Vai Seguir Aqui A Linha Como Vocês Podem Tá Vendo Tá? Nós Vai Tá Seguindo Tá? Você Viu Que Eu Não Vou Pegar Aqui Eu Vou Pegar Aqui Ó Tá Vendo No Terceiro Prega E Tá? Esse É O Ponto Panal Deixa Eu Ver Aqui Uma Posição Melhor Pra Você Estar Vendo Tá? Sempre Pegando Os Prega O Seguinte Tá? Aqui Ó Né? Eu Pulei Um Tá? Eu Pulei Um E Vou E Dou A volta E Pego O Que Eu Pulei Pulei Um Dou A volta Dei Dei A volta E Pego O Que Eu Pulei Tá? Vocês Podem Tá vendo? Pulei Um Eu Dou A volta E Pego O Que Eu Pulei Tá vendo? Pulei Um E Pego O Que Eu Pulei Depois De Eu Dar A volta Tá? Pulei Pulei Um E Pego O Que Eu Pulei Estão Vendo? Pulei Um Dou A volta E Pego O Que Eu Pulei Pulei Um Dei A Volta E Pego O Que Eu Pulei Tá? Vocês Sempre Vão Fazendo Dessa Maneira Tá? Tá? Sempre Dessa Maneira Tá? A Quantidade De Pego Que Eu Tô Usando Pessoal Né? Pra Tá Fazendo Essa A Mostra É Pra Vocês Eu Tô Usando 20 Pego Tá? Que Esse 20 Pego É Como Que Vamos Dizer Assim Que Você Tá Fazendo Né? Um Cachecol Tá? Mas Se Vocês Quiserem Fazer Peças Essas Maiores Tá? Vocês Podem Aumentar Tá? Não Tem Nenhum Problema Tá? Só Tô Fazendo Com 20 Prego Pra Daqui A pouco Vocês Verem Como Que Fica O Desenho Ó Cheguei Aqui Ó O Que Eu Tinha Pulado Aí Agora Eu Pego Tá? Aí Eu Peguei Aí Eu Prendo Aqui E Passo O Debaixo O Debaixo Pra cima Sempre Fazendo Dessa Maneira Tá? Eu Vou Tá Fazendo Mais Uma Vez Pra Tá Explicando Pra Vocês Tá? Direitinho E Tá Mostrando Como Que Vai Tá Ficando Esse Ponto Panal Tá? Eu Espero Que Vocês Gostem E Também Comente Aí Pessoal Tá? Isso Ajuda A Divulgando O Nosso Trabalho Tá? Então Como Que Eu Explicado Né? Eu Tava Falando O Nome Do Canal Anjos Sonhador É Exatamente Por Conta Disso Pessoal Tá? É Porque É Um Vai Ajudando O Outro Da Mesma Maneira Que Eu Aprendi Muitas Né? Fazer Muitas Peças Também Por Conta Disso Que Eu Também Tô Ensinando Esses Pontos Pra Pra Vocês Também Tá? Porque Não É Justo Ah Eu Aprendi E Vou Deixar E Não Vou Tá Passando Não Essa Parte Assim Pra Mim Já É Ego Isso Tá? Então Da Mesma Forma Que Ela Tem Muito Carinho Pra Estar Dedicando Pra Estar Ensinando A Gente Também Vou Estar Fazendo A Mesma Coisa Tá? Por Isso Que A Gente Eu Conversei Com Ela Né? Né? Pra Estar Agradecendo E A Gente Decide Fazer Uma Parceria Tá? Que Ela Vai Estar Ensinando Né? Pra Quem Tá Né? Iniciando Também E Depois Que A Pessoa Pegar Prática Ela Pode Estar Vendo Também Os Novos Pontos Também É Fazer Novas Peças Também Tá? Bom Eu Terminei De Passar A Gente Abaixa Tá? Aí Você Abaixou Tá? A Gente Vai Fazer De Novo O Ponto Panal Tá? Aí Vocês Vem Que Aquela Hora Eu Fui Eu Fui Passei Aqui Né? A Gente Vai Continuar Seguindo A Gente Vai Continuar Seguindo A Linha Tá? Então Eu Não Vou Pegar Esse Aqui Nós Vai Pegar O Próximo Tá? Aí Sempre Pula Um Gira E Pega O Que Você Pulou Pula Um Gira E Pega O Que Você Pulou Gira Tá? Pula Um Gira E Pega O Que Você Pulou Tá? Sempre Fazendo Dessa Maneira Tá? Pessoal Esse É o Ponto Panal Tá? Ah Mas Por que Ponto Panal? É Que Eu Expliquei Pessoal Esse Ponto Não É Meu Tá? Esse Ponto Eu Peguei Da Internet Mas Foi Fora Tá? É De Fora É De Outro País Então Eu Tô Assim Traduzindo Pra Vocês Tá? Aí Vocês Vigam Que Aquela Hora Eu Não Tinha Pegado Esse Prego Agora Nós Vai Pegar Tá? Aí Fez Isso Vai Pegar De Baixo E Vai Passar É Pra Cima Tá? Aí Esse Ponto Vocês Vão Tá Fazendo Até O Tamanho Ideal Que Vocês Acham Melhor Tá? Se Vocês For Tá Fazendo Os Cachecol Vocês Faz O Tamanho Que Vocês Acham Melhor Tá? Quanto Tô Pra Criança Quanto Pra Adulto Tá? Se Vocês For Tá Fazendo Né Né Assim Peças Maiores Vocês Aumentam O Ponto Tá? A Quantidade De Ponto Que Vocês Achar Melhor Tá? Aí Vocês Podem Tá É Fazendo A Peças Que Vocês Gostam De Tá Fazendo Tá? É Cachecol Manta Toca Né Blusa O Que Vocês Né Faltar Achando Melhor Tá? Aí É A Criatividade É De Vocês Tá Pessoal Aí Por Conta Disse Pessoal Que Eu Tinha Explicado Né Que Eu Tô Ensinando O Que Eu Aprendi Tá? Então É Um Ajudando Um Outro Tá? E Como Que Eu Expliquei Também Né Que Né Que Eu Ainda Tô Né Que Eu Vou Estar Desenvolvendo Uns Uns Pontos Tá Novos Tá Aí Quando Eu Ver Que O Ponto Ficou Ótimo Aí Eu Venho Aqui Faço Vídeo Ensinando Pra Vocês Tá E Como Que Eu Que Eu Expliquei Né Que Eu Tô Fazendo Essa Parceria Com Anjo Sonhador Já Né É Por Conta Disso Tá Né Pra Um Tá Ajudando O Outro Tá E É O Que A Gente Também Conversou Se Por Coincidência Vocês Vocês Vê Que Ela Fez Um Uma Peça Aí Eu Fui Lá E Fiz Também A Mesma Peça Tá É Eu Vou Tá Fazendo Né Pra Pô Né Né Pra Se Eu For Fazer A Mesma Peça Que Ela Ou Ela Fazer A Mesma Peça Que Eu A Gente Vai Tá Fazendo De Ponto Diferente Tá Com Outro Tipo De Ponto Tá Eu Vou Tá Fazendo Mais É Os Pontos Novos Tá Pessoal Aí Vai Né Né De Cada Um Tá Mas A Gente Sempre Né Sendo Muito Né Um Ajudando Um Outro Tá Se Eu Se Igual Que Ela Fez Eu Vou Estar É Falando Quem Fez Essa Peça Tá Pessoal Por Caso Que Eu Já Veio Muita Gente É Fala Ah Né Fala Que Foi 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 A Pessoa Que 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 Acaba Criou Né Criando A Peça Mas Na Verdade Ela Tirou De Vídeo É Igual Que Eu Falei Que Esse Ponto Panal Aqui Pessoal Internet Mas Foi De Outro País E Como Que A Gente Não Entende Muito Então Eu Acabo Traduzindo Tá Então Eu Vou Fazer Aqui Mais Uma Vez Com Vocês Tá De Novo Esse Ponto Panal Tá A Gente Vai Tá Pulando Um E Vai Pegar O Próximo Tá Sempre Fazendo Dessa Maneira Tá Pessoal Pula Um Gira E Pega O Próximo Pula Um Gira E Pega O Próximo Pula Um Gira Gira E E Pega O Próximo Tá Vocês Vão Fazendo Isso Até Né 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 Vocês Vão Tá Fazendo Esse Ponto Até Vocês Finalizar As Suas Peças Tá Que Eu Não Vou Que Eu Não Vou É Tá Fazendo A Peça É Como Que Eu Expliquei Esse Ponto Aqui É Só Um Uma Mostra Pra Vocês Tá Aí Vocês Vão Tá Fazendo Assim Tá Durante O Trabalho Todo Tá Até O Tamão Que Vocês Acharem Melhor Tá Esse É O Ponto Panal Tá Pessoal É Um Ponto Novo Tá No Começo Vocês Vão Achar Um Pouquinho Difícil Tá Mas É Como Que Eu Expliquei Que Com o Tempo Vocês Vão Pegar O Jeito Vocês Vão Tá Pegando A Prática Tá Aí Vocês Vão Achar Que Esse Ponto É Fácil Tá No Começo Eu Também Achei Difícil Mas Eu Fui Insistir E Fiz De Novo Até Que Eu Consegui Acertar Tá Não Esquecendo Que Você Tem Que Pegar Todos Os Fios Tá Sempre Fazendo Isso Vocês Virem Acabou Escapando Né Vocês Se Vocês Virem Que Escapou Vocês Né Volta E Faz Né Os Pregos Que Escapou Tá Vocês Não Precisa Tá Apertando Muitos Tá Porque Se Vocês Apertar Aí Vai Aí Vai Ficar Né Difícil Pra Vocês Né Tá Passando O Fio Tá Então Vocês Não Precisar Colocar Muita Atenção No Fio Tá Bom Tá vendo Aqui Esse Esse É Um Ponto Panal Tá Que Eu Vou Que Vocês Virem Aqui Né Ele Vai Estar Ficando Dessa Maneira Tá E Como Que Eu Expliquei Né Que Eu Vou Estar Ensinando Vocês Os Novos Pontos Tá Né Que Eu Que Eu Aprendi Tá Então Daqui A Pouco Eu Volto Né Pra Tá Já Né Mostrando Como Ficou O Né O Desenho Do Ponto Do Panal Tá Né Aí Né A Forma De Tá Tirando Vocês Podem Tá Fazendo A Maneira Que Vocês Né Faltar Né A Maneira Que Vocês Quiserem Tá No Outro Vídeo Que Eu Fiz Né Que Foi Agora Com Com Franja Lá Eu Tenho A Parte Que Ensina A Tá Tirando Do Teatro De Prego Tá É Só Se Clicar Aí Né Que Vai Tá Aparecendo Tá Bom Até Daqui A Pouco Pessoal Que Eu Volto Tá Bom Pessoal Voltei Como Como Que Eu Expliquei Né Né Que Eu Tá Voltando Pra Tá Mostrando Como Que I Ficar Esse Ponto Panal Tá Vendo Ó Ele Vai Tá Ficando Dessa Maneira Tá Se Chama Ponto Panal A Forma Que Eu Tava Explicando Né Pra Tá Seguindo A Linha É Exatamente Pra Vocês Ó Tá Vendo Pro Out Lado Sai Igual Entendeu Então Por Exemplo Na hora Que Vocês Vou Tá Fazendo Né Eu Vou Dar Um Uma Dica Né Se Vocês Quiserem Tá Usando A Mesma Quantidade De Prego Que Eu Usei Que Foi 20 Aqui 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 Que Vocês Podem Ver Que Eu Deixei Marcado Né Que 20 Dá Pra Faz Um Cachecol Faz Né Um Cachecol Por Exemplo Se Você Quiser Tá Né Depois Que Você Fez A Sua Peça Né Se Você Quiser Tá Né Vendendo Né Ou Dando Dando Pra Alguém Ou Né Quiser Fazer Pra Você Mesmo Né Vocês Podem Tá Fazendo Que Quando Você Soltar Né É Colocando Ele Não Vai Ter Nenhum Lado Averso Nem A frente Que É Independente Tá Vendo Ele Não Tem Um Lado Então Por Isso Que Eu Gosto De Tá Fazendo Dessa Maneira Pra Que Pra Não Ter O Lado Né O Lado De Trás E O Lado Da Frente Tá Pessoal Então Se Vocês Gostaram Pessoal Curta Embaixo Se Inscreva No Meu Canal Né Também Né Ativa O Sininho E Comente Também Tá Pessoal E Também Pessoal Né Se Inscreva No Canal Anjo Sonhador Que Eu Vou Estar Deixando Lá Embaixo Tá Pra Caso Vocês Não Vê O Link É Embaixo Eu Vou Estar Vendo Se Consigo 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 Postar Um Vídeo Dela Que Vai Aparecendo Aí Tá Bom Então Né Muito Obrigado A Todos Né Eu Espero Que Vocês Gostem Pessoal Também E Né Compartilha Também Esse Vídeo Com As Pessoas Aí Também Pra Tá Divulgando O O Canal Também Tá Pessoal E Desde Já Eu Agradeço Muito A Vocês Né Por Tá Parando O Seu Tempo Pra Tá Vendo Esse Vídeo Tá Muito Obrigado A Todos Até A Próxima Aula